Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Me chama agora, mas esse não enrola Me chama, me chama, me chama amiga E quando toca o meu celular, amo que mostra o seu nome lá Chega, vem, vamo conversar Aprontamos bem juntas, exageramos na make Se você doa minha roupa, curte meu estilo E eu rio de tudo, suas piadas sem graça Minha cara de louca, e faz tudo sentido Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Me chama, vou contar um segredo Me chama, botar o papo em dia Me chama, se quiser que eu te ajude Me chama, me chama, me chama amiga Me chama, fazer junto a lição Me chama, pode ser pra jogar Me chama, pra tudo ou pra nada Me chama, me chama, me chama amiga Hey, me chama, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, ligue e eu vou atender Hey, me chama agora Mas vê se não enrola Amiga, me chama Me chama, me chama, me chama amiga Me chama E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto